Como lidar com pessoas que pra tudo dizem, ah, tô nem aí? Ah, Todd, se você tiver aí pra essa pessoa, diga pra ela, olha, eu fico preocupado com você, porque às vezes eu falo algo importante e você diz, tô nem aí. Agora, Gi, não, essa pessoa não é importante pra mim. Então, amor, escolha melhores, escolha amizades melhores, seja mais seletivo. Tem uma frase do Jim Rohn, que é um grande profissional da área de desenvolvimento humano, que infelizmente faleceu, não está mais no nosso meio, mas o Jim Rohn dizia o seguinte, nós somos a média das cinco pessoas que nós convivemos, mais convivemos. E às vezes você tá precisando ser mais seletivo nas suas amizades, você tá precisando ser mais seletivo nas suas escolhas, você tá precisando, literalmente, escolher quem você vai conviver e quem você vai deixar passar na sua vida. Tem pessoas que não agregam e, pior, tem pessoas que só sugam. Você conhece pessoas que só sugam? Sabe que só quer tirar de você, só quer tirar, nunca quer contribuir? Você precisa ser seletivo nas suas relações. Inclusive, se você quiser que eu fale mais sobre como ser seletivo, deixa aqui no comentário, aqui abaixo, hashtag seletivo, que quem sabe aí num próximo episódio eu falo pra você exclusivamente sobre esse tema. Combinado? E aí E aí E aí E aí E aí